Você precisa saber de toda a verdade que está no ar Se você ainda não leu, leu, leu sobre a verdade de Deus Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não, não há Luan, atualizações Agora está, não há mais tempo a perder, não O mundo tem fim sim, e todos seguirão Espero que venha a ser, bombe natural Por que agir assim, se todos têm o mesmo fim Por que não tem pra ser, um bombe normal Você precisa saber Sobre o resgate que já se deu Mas está sempre a dormir negro Por isso não sabe o que aconteceu Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não, não há Agora está aqui, agora está Não há mais tempo a perder, não Foi alma por alma, foi sangue, foi sangue, resgate fatal O mundo tem fim sim, e todos seguirão Espero que venha a ser, bombe natural Luan atualizações Foi alma por alma, foi sangue, resgate fatal O mundo tem fim sim, e todos seguirão O mundo tem fim sim, e todos seguirão Espero que venha a ser, bombe natural Foi alma por alma, foi sangue, resgate fatal Por que agir assim, se todos têm o mesmo fim Por que não tem pra ser, um bombe normal Foi alma por alma, foi sangue, bom sangue, resgate fatal O mundo tem fim sim, e todos seguirão O mundo tem fim sim, e todos seguirão Espero que venha a ser, bombe natural Foi alma por alma, foi sangue, bom sangue, resgate fatal Por que agir assim, se todos têm o mesmo fim Por que não tem pra ser, um bombe normal Foi alma por alma, foi sangue, bom sangue, resgate fatal Ô mamãe África, ô mamãe África, ô mamãe África, ô mamãe África Tanto tempo que a gente está aqui, tanto tempo que a gente está assim Tanto tempo que a gente está aqui, tanto tempo que a gente está assim Sem ter educação, sem ter oportunidade Sem ter habitação, sem ser membro da sociedade Somos alvos da incoerência E demais da prepotencia Dos racistas, dos racistas, dos racistas Luan Atualizações Quero meu direito de vencer na vida Quero meu direito de crescer na vida Eu, 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 eu Quero meu direito de vencer na vida Ô mamãe África Yeah Ô mamãe África Ô mamãe África Ô mamãe África Ô mamãe África Quero meu direito de ser o que eu quiser ser Quero meu direito de ser o que eu quiser Quero meu direito de ser o que eu quiser ser Quero meu direito de ser o que eu quiser Somos alvos da incoerência E demais da prepotencia Dos racistas, dos racistas, dos racistas Quero meu direito de crescer na vida Luan Atualizações Quero meu direito de vencer na vida Quero meu direito de crescer na vida Eu, 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 eu Quero meu direito de vencer na vida Ô mamãe África 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 Bom dia, Aracaju Vamos dançar esse rei Com sacrifício Estourado no WWWPS Gravações Se eu soubesse Luan Atualizações Que você era assim Tão ruim, tão sagaz Teu veneno é cruel És uma cobra, és fatal Quem te toca, sempre quer Tá querendo sempre mais E não se importa com o que aconteça És uma cobra, és a serpente própria A serpente gerou o mal És a serpente própria A serpente gerou o mal És a serpente própria A serpente gerou o mal És a serpente própria Se eu soubesse Se eu soubesse antes Se eu soubesse Se eu soubesse antes Que você era assim Tão ruim, tão sagaz Teu veneno é cruel És uma cobra És fatal quem te toca Sempre quer, tá querendo Sempre mais E não se importa com o que aconteça És uma cobra És a serpente própria Serpente de alma Venenosa tu és És a serpente própria Jararaca A serpente de alma Venenosa tu és És a serpente própria Cascavel A serpente de alma Venenosa tu és És a serpente própria Jararaca Jararaca A serpente de alma Venenosa tu és És a serpente própria És a serpente própria A serpente de alma Luan Atualizações A serpente de alma A serpente de alma A serpente de alma Son no mara, no please! so no mara no, please Son no mara no, please, nonula non flanker no son no mara, son no mara no, يا no Música 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 Há 500 anos que eu não tenho vida, há 500 anos que a alma está ferida, não tenho dúvidas, dúvidas, minha conduta é a fuga. Música 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 Eu quero provas, eu quero as provas, quero provas Luan, atualiza sói Eu quero as provas, sou a prova Eu a própria prova Oi, 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 oi Meu coração se aperta, meu coração desperta Meu coração deseja, meu coração peleja Por minha liberdade, total nessa cidade Há quinhentos anos eu trabalho com aros brancos Há quinhentos anos eu vivendo nesse engano Sobrevivência dura, na resistência dura Quero provas Eu quero as provas Quero provas Eu quero as provas Sou a prova Eu a própria prova Oh, meu bem Os meus cabelos não devem servir Para impedir o nosso amor Oh, meu bem A cor da minha pele também Não vai impedir o nosso amor Diga pros seus pais Que nada queremos Diga pros seus pais Não vou me incomodar Só queremos desfrutar Desse nosso amor É, 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 é Já que podemos Já que podemos Justiça Luan Atualiza Sem traumas Sem traumas Sem sacrifícios Então Vem amor Querida Vem amor Vem amor Vem vai dar Vem amor Vem querida Vem amor Í, é, 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 é É, 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 é É, 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 é Sem traumas, sem sacrifícios Então, vem amor, vem Luan Atualizações Vem amor, vem, vem amor Vem mais dar-lhe Então, vem amor, querida Vem amor, querida Vem amor, querida Vem amor, vem querida Rasta! TS Gravações, o número 1 de Sergipe Deixe nisso, menina Chegue junto, minha filha Me dê um sorriso Me abrace, me abrace Sei que estive muito longe Quando estou no reggae Eu fico longe Luan Atualizações Eu estive muito longe Quando estou no reggae Eu fico longe Longe Mas agora estou aqui Bem perto Bem pertinho pra sentir Pra você não reclamar Vou te dar o meu carinho Vou cuidar, vou te engajando De vez Pra você se orientar Baby Pra você se ajustar Sei que estive muito longe Sei que estive muito longe Quando estou no reggae Eu fico longe Eu me estive muito longe Quando estou no reggae Eu fico longe Longe Nosso amor tem tanto tempo Não podemos nos perder Não Você vive a reclamar Eu também estou muito tenso Muito tenso Melhor então eu dar um tempo Pra você se relaxar Baby Namorar e delirar Eu me estive muito longe Quando estou no reggae Eu fico longe Sei que estive muito longe Quando estou no reggae Eu fico longe Deixe disso menina Chegue junto a minha filha Me dê um sorriso Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Luan Atualizações Me abrace Se inscreva no canal Ando meio cansado Por várias vezes barrado no baile Mas persisto Acredito em tudo aquilo que faço E persisto em tudo aquilo que faço Acredito na querer viver no espaço Ainda ontem no condomínio que moro Uma senhora quando me avistou Apertou a bolsa Ela escondeu sua bolsa Apertou a bolsa Luan Atualizações Cenas da minha cidade Uma doença da sociedade Cenas da minha cidade Uma doença talvez incurável E você aí como passa Você aí o que acha E você aí como passa Você aí o que acha Apertou a bolsa Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita Cenas da minha cidade Uma doença da minha cidade Uma doença da minha cidade Uma doença talvez incurável E você aí como passa Você aí o que acha E você aí como passa Você aí o que acha Luan Atualizações Somos barrados no baile Todos barrados no baile Somos barrados no baile Somos barrados no baile Todos barrados no baile É tudo aquilo que faço E tudo aquilo que faço Aquele que vem do espaço Estourado no www.psgravações Swing no copo, brother, sim A mente vazia, brother, não Swing no copo, brother, sim A mente vazia, brother, não Olha a consciência, brother, caro irmão E veja o rescate dessa identidade Cuidado com os escribas, brother, caro irmão Repare que o fermento levede, cresce o pão Dance, porém não se corrompa Dance, com tudo não se perca Não se adultere jamais Olha a visão da história Não se adultere jamais Recuperação da memória Swing no copo, brother, sim A mente vazia, brother, não Swing no copo, brother, sim A mente vazia, brother, não Sim, a ponta é marca, brother, caro irmão Larga é o caminho que leva à perdição Porém a ponta estreita, brother, caro irmão É esse o caminho que leva à salvação Por isso, dance Por isso, dance Porém não se corrompa Por isso, dance 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 Luan Atualizações 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 Acabar perdendo o que já conquistou Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acabar perdendo o que já conquistou A gente acabar perdendo o que já conquistou Vamos, levante Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Luan Atualizações Que a vida não parou A luta não acabou Só quando a liberdade Só quando a liberdade Calma, galera Na segunda parte Calma, calma, calma Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acabar perdendo o que já conquistou A gente acabar perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante, grite Vamos, levante, grite Vamos, levante, grite Dona Lili Dona Lili Dona Lili Luan Atualizações Vamos, levante, grite 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 Viva, lute Come on, baby. Tanta violência na cidade, brother, tanta criminalidade. As pessoas se trancam em suas casas, pois não há segurança nas vias públicas, nem mesmo a polícia pode impedir. DS Gravações, o número 1 de Sergipe. A polícia entra no jogo, a gente precisa de um super-homem, já, já, já. E faz a mudança que perde a água, já, 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 já. Pois nem mesmo a polícia pode destruir, certas formobras organizadas. É tanta violência na cidade, brother, tanta criminalidade. Luan Atualizações. A violência na cidade, brother, tanta criminalidade. A lua não é mais dos namorados, os negros já não cumprem mais as praças. E quem se aventura pode ser a última. E quem se habilita pode ser o fim. A gente precisa de um super-homem, já, já, já. E que faz a mudança imediata, já, 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 já. Pois nem mesmo a polícia pode destruir, certas formobras organizadas. A gente precisa de um super-homem, já, 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 já. É tanta violência na cidade, brother, tanta criminalidade. É tanta violência na cidade, brother, é tanta criminalidade. A lua não é mais dos namorados, os negros já não cumprem mais as praças. E quem se aventura pode ser a última. E quem se aventura pode ser a última. E quem se habilita pode ser o fim. A gente precisa de um super-homem, já, 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 já. E quem faz a mudança imediata, já, 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 já. E quem faz a mudança imediata, já, 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 já. E quem faz a mudança imediata, já, 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 já. Somos as crianças das sinaleiras, os analfa velhos. Somos nós que estamos superlotando as super-homem, já, 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 já. Ao longo desses anos todos que nós estamos no Brasil, temos nos alimentados das miguelas de gai da vida dos colegas... Luan Atualizações Quando Deus não chega Quando Deus não chega Quando Deus não chega Quando Deus não chega Chora mamãe Afriga Chora mamãe Afriga Me sentia Oh 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 Já Me sentia Oh 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 Já Oh Jai Oh Jai Oh Kč Oh Jai Oh Ja Oh Ja Isti Jai O oh oh Jai Isti Jai Oh 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 Jai Oh Jai O Chai Elocka Oh Ja Tony na guitarra Edson Gomes, a banda com o de raça Henrique no órgão Edson Gomes, a banda com o de raça 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Edson Gomes! Woo-hoo! Fertanejos do Arrocha, tô sofrendo parceiro! Estou na mesa de um bar, tomando cachaça e sofrendo por ela. Estou a esperar esse amor bandido que eu sinto por ela. Comigo eu vou te contar, você não sabe, mas eu gosto dela. Faz tempo que tento falar, mas não tive coragem de te contar. Você não quis falar pra mim do seu amor. Eu sei, sofri, mas tive medo de perder. Sua amizade e o amor dela. Agora somos dois na mesa de um bar, na solidão. E pra curar essa dor, vamos tomar cachaça com limão. E a paixão é quente, ninguém segura. O amor a três nos leva à loucura. E a paixão é fria, não aguenta não. O jeito é tomar cachaça com limão. E a paixão é quente, ninguém segura. O amor a três nos leva à loucura. E a paixão é fria, não aguenta não. E a paixão é fria, não aguenta não. Fala pra mim do seu amor. Eu sei, sofri, mas tive medo de perder. Sua amizade e o amor dela. Agora somos dois na mesa de um bar, na solidão. E pra curar essa dor, vamos tomar cachaça com limão. E a paixão é quente, ninguém segura. O amor a três nos leva à loucura. E a paixão é fria, não aguenta não. O jeito é tomar cachaça com limão. E a paixão é fria, não aguenta não. E a paixão é fria, não aguenta não. Os corações, os apaixonados. Eu dei casa, comida, uma vida de pinceta. Todo dia ela acordava, o café já estava sobre a mesa. Com frutas variadas, torradas, bater. Mas quem ainda quer receber, eu dei. Dinheiro pra ela pagar, o cartão veio em uma televisão. Quarenta e seis polegadas, LGD em um portão. Quatro bocas, eletrolux. E você me pergunta, meu irmão, o que você ganhou? Eu levei, foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei, foi Gaia. Eu levei, foi Gaia. Doeu, doeu, doeu. Mas eu, mas eu, mas eu. Vou sair por aí, eu quero é ser feliz. Mas quando lembro, depois de tudo que fiz, eu levei, foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei, foi Gaia. Depois de tanto amor que eu dei essa mulher, o som que ela me deu, foi Gaia. Isso, medicamento, é publicado, caso de tudo. Essa é a banda, balado de vaqueiro. Eu levei, foi Gaia. Eu levei, foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei, foi Gaia. Eu levei, foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Sou eu, sou eu, sou eu Mais eu, mais eu, mais eu Vou sair por aí, eu quero é ser feliz E quando lembro, depois de tudo que fiz Eu lembrei, foi ganhar Eu, eu Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Camaro, 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 ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai De camaro, de camaro, de camaro, ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Marcelo Cipres, ponto net O tempo está preto e já foi fora de modos Mas agora se vem na pia Porque meu fustinho é bono, namoradinho Ela gosta de carri portado Uma gana do papai, só rura de camaro Um dia na balada ele levou ela sozinha Sempre pedi uma carona Devei ela de fustinho Ela me demora Eu já fui logo dando trato E ela esqueceu que eu gostei De camaro, de camaro, de camaro, de camaro Ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai De camaro, de camaro, de camaro Ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai O tempo está preto e já foi fora de modos Mas agora se vem na pia Porque meu fustinho é bono, namoradinho Ela gosta de carri portado Uma gana do papai, só rura de camaro Um dia na balada ele levou ela sozinha Sempre pedi uma carona Devei ela de fustinho Ela me demora E já fui logo dando trato E ela esqueceu que eu gostei De camaro, de camaro, de camaro, de camaro Ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai De camaro, de camaro, de camaro Ela não vai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Só quer pegar carona no fustinho do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Marcelo Céu 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 Pecada dos penetras Com mais saída Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Amor Te esqueci Te esqueci Te perdoei Te perdoei E estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Te esqueci, te perdoei Hoje estou ao meu alcoveio Eu estou feliz, mas eu não sei Se você é feliz também Se você é feliz também Sapatinha, sapatinha Chega no forró Do topo de sainha Olha que sapatinha, sapatinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapatinha, sapatinha Chega no forró Do topo de sainha Olha que sapatinha Ela é sapatinha Desce até o chão mostrando a calcinha Feita mulher safada Toda gostosinha Só vive no forró Sempre de sainha É de sexta a domingo Tostinho do forrózão Com a saia bem curtinha Assanhada no pitão E os homens com uma loucura Se ela desce até o chão Sapatinha, sapatinha Chega no forró Do topo de sainha Olha que sapatinha, sapatinha Desce até o chão mostrando a calcinha Pegada dos penetras Com a nossa saia em seu chão Sapatinha, sapatinha Chega no forró Do topo de sainha Olha que sapatinha, sapatinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapatinha, sapatinha Chega no forró Do topo de sainha Olha que sapatinha Ela é sapatinha Desce até o chão mostrando a calcinha Feita mulher safada Toda gostosinha Só vive no forró Sempre de sainha É de sexta a domingo No forrózão Com a saia bem curtinha Assanhada no pitão E os homens com uma loucura Se ela desce até o chão Desce sapatinha, sapatinha Chega no forró Do topo de sainha Olha que sapatinha Sapatinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapatinha, sapatinha Chega no forró Do topo de sainha Olha que sapatinha Ela é sapatinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapatinha, sapatinha Sapatinha, sapatinha Chega no forró Do topo de sainha Sapatinha, sapatinha Desce até o chão mostrando a calcinha Sapatinha, ela é sapatinha Chega no forró Do topo de sainha Olha que sapatinha Ela é sapatinha Desce até o chão mostrando a calcinha Eita sapatinha Você vai me matar do coração danada Essa é a sua inteira do pegado dos penetra, meu irmão Puxa minha metaleira moral Simbora, meu patrão Eita sapatinha Eita sapatinha Em description Et para também au Porque Estamos já Tyou T T Em A A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto